E eu te quero bem, bem longe de mim Vê se não me liga que eu já tenho os contatinhos E eu nem vou chorar, e eu nem vou lembrar Passada é coisa que eu não quero nem olhar Subi na miota, sonho de moleque Foi dar um peão em sentido a 17 No farol vermelho, me vi na miragem Tive uma lembrança de uma pura falsidade Lembrei da minha mina, e olha a minha volta Tinha minha família, meus parceiro e minha filhota Desacreditaram, e olha só pra nós Subi um degrau e logo eu tô subindo mais E eu te quero bem, bem longe de mim Vê se não me liga que eu já tenho os contatinhos E eu nem vou chorar, e eu nem vou lembrar Passada é coisa que eu não quero nem olhar E eu te quero bem, bem longe de mim Vê se não me liga que eu já tenho os contatinhos E eu nem vou chorar, e eu nem vou lembrar Passada é coisa que eu não quero nem olhar E eu te quero bem, bem longe de mim Vê se não me liga que eu já tenho os contatinhos E eu nem vou chorar, e eu nem vou lembrar Passada é coisa que eu não quero nem olhar Subi na meiota, sonho de moleque Fui dar um peão em sentido a 17 No farol vermelho, me vi na miragem Tive uma lembrança de uma pura falsidade Lembrei da minha mina, e olha a minha volta Tinha minha família, meus parceiro e minha filhota Desacreditaram, e olha só pra nós Subi um degrau e logo eu tô subindo mais E eu te quero bem, bem longe de mim Vê se não me liga que eu já tenho os contatinhos E eu nem vou chorar, e eu nem vou lembrar Passada é coisa que eu não quero nem olhar Vai vendo, tá ligado Gomes, aí Nem quero olhar pra esse passado, tá ligado? Que o que tá na frente, cês é só progresso Pra nós e pra toda a família, certo? Muita amor, muita paz, muita luta E chega de ilusão, tio Que eu te quero bem Tchau 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 Tchau